Uma corrida simultânea em 12 países, beneficente, sem linha de chegada, com um percurso novo. Tô falando de quê? Wings for Life World Run. E eu vou te explicar tudo a partir de agora. Fala, corredores! Tudo bem? Como funciona? Como é que é o percurso novo? O que significa Wings for Life World Run? Eu vou te explicar tudo agora. Essa prova que eu já tive o prazer de correr o ano passado. Aqui, ó. Tá aqui o meu número de peito. Minha medalha tá por aqui, daqui a pouco eu mostro pra vocês. E esse ano ela tem várias novidades. Entre elas, a maior de todas, que é o percurso novo aqui no Rio. Mas antes de explicar o percurso, o que é esse tal de Wings for Life? Wings for Life é o instituto da Red Bull, onde foi criado pra poder fazer pesquisas de doenças da medula, da célula espinhal. E como é que é gerado esse capital pra poder fazer as pesquisas? Com Wings for Life. Com a Corrida Wings for Life. Onde ela acontece em 12 países simultaneamente. Aqui no Brasil, a sede oficial é o Rio de Janeiro. Com a largada às 8 horas da manhã aqui. Mas em vários países, é no horário que te vê lá. Tem gente que corre de madrugada, tem gente que corre meio-dia, de manhã cedinho, à noite. Nós nos demos bem. Como é que acontece? É uma prova que ela tem largada, no caso aqui do Brasil. Vamos falar sobre aqui, tá? Às 8 horas da manhã, no posto do Leblon, todo mundo sai. Meia hora depois, sai um carro perseguidor. Por que ele é perseguidor? Porque a gente não tem linha de chegada fixa como as corridas convencionais. Um carro vai atrás da gente equipado com sistema de chip. Nós não temos numeração no chip? Então, quando a gente passa pelo posto de chegada, não registra o nosso tempo? É exatamente o que acontece. Quando o carro passa por nós, ele registra o fim da prova. E a partir daí, nós somos recolhidos via ônibus ou van. Nos levam até a arena de chegada. E aí sim, nós pegamos nossa medalha, nosso pós-prova. Aquela festa convencional. A pergunta é, quanto você consegue correr? É, porque não tem limite. Ganhar a prova, quem ficar por último. E detalhe, a prova tem um ranking nacional e tem um ranking internacional. Já pensou você correr contra um amigo seu que mora fora? Bacana, né? E tem um outro detalhe. Se você não está no Rio, não mora no Rio, mas também quer correr a prova, é possível. Tem um aplicativo da Wings for Life que você baixa. Inclusive, tem várias cidades do Brasil que organizam grupos para poder correr juntos via aplicativo. E aí, assim como nós que fazemos nossa inscrição, nós temos o kit, tudo direitinho, a corrida acontece. Mas quem corre via aplicativo, não tem o kit, mas tem o certificado do mesmo jeito. Na verdade, é uma doação. A corrida, vamos dizer, que é um brinde para nós. Que a ideia é doar. Inclusive, já tem resultado das pesquisas que estão sendo feitas. Pessoas já estão começando a caminhar sozinhas. Olha que bacana. Eu tive o prazer de assistir esse vídeo lá na Red Bull no dia da reunião da prova. E fiquei emocionado. Então, é algo a se pensar. É a única prova onde você que corre ultramaratona pode correr junto com você que está começando. É a prova que dá para todo mundo. Porque você não tem aquela expectativa, aquela tensão de Ah, eu tenho que correr 10K porque a prova é de 10K. Ah, eu tenho que correr de 5K porque a prova é de 5K. Não. Corre o quanto você conseguir. Eu vou te explicar já já quais as pesquisas parciais e tal, para você ter uma noção. E aí, finaliza a sua prova. Inclusive, se você está treinando e não consegue, por exemplo, eu já corro 5K, mas não corro 10K. Estou ali entre 7K, 8K. Se desafie, quem sabe você não consegue ultrapassar os seus obstáculos. Já pensou? Vamos correr comigo então? Está aqui embaixo o link da inscrição. Vai lá, se inscreve. Estão precisando de gente para poder ajudar, hein? Vamos explicar então agora a segunda parte? Detalhes técnicos da prova? Como é que é a dinâmica da prova? 8 horas da manhã, partida de largada, sai todo mundo. O carro fica lá paradinho. 8 e meia, sai o carro a 15km por hora. Ele fica rodando nessa velocidade durante 1 hora. 9 e meia da manhã, ele passa para 16km por hora. 10 e meia da manhã, ele passa para 17km por hora. 11 e meia da manhã, aí já começou a apertar um pouco mais. Já passa para 20km por hora. E a partir da 1 e meia da tarde, aí que vai poder pegar a galera logo acabar a prova, ele passa para 35km por hora. Aí, meus amigos, é sprint final. Interessou? Viu que é um negócio diferente? Pois é. A entrega do kit vai acontecer na sexta e no sábado na loja da Audi, aqui em Botafogo. Está aparecendo aqui embaixo o endereço. Mas você se inscreveu na prova, certamente vai receber o e-mail com todas as informações. A largada, como eu já disse, é no posto 12 do Leblon, lá no finalzinho. Como é às 8 horas da manhã, dá tempo de chegar de metrô. Mas atenção! Domingo é um dia atípico, o metrô não funciona com tanta frequência assim, demora um pouquinho mais. E dependendo de onde você morar, você vai atrasar. E depois não tem choro, não. A largada é 8 horas e o carro sai 8 e meia. Se você chegou 8h25 para largar, o carro vai te pegar com 5 minutos. Então, ó, agiliza. Se programa direitinho para não ter problema. A prova é 100% plana. O percurso é feito para ser ágil. Passa pela zona sul, área central, portuária e volta para a área meio que central ali, a terra do Flamengo e vai girando. Eu vou te mostrar o percurso em detalhe já já. Hidratação. Água de 3 em 3 quilômetros no percurso. E no pós-prova tem água, tem lanche, tem Red Bull, óbvio. Além do detalhe importante. À medida que o carro for alcançando as pessoas, tem alguns pontos da prova que você vai ver os ônibus parando, as vans parando, onde você vai ser recolhido e levado até a arena de chegada que vai ser montada no aterro do Flamengo próximo ao KM 10 da prova. Para facilitar, para todo mundo chegar mais rápido, melhor do que o ano passado, que tinha que voltar para o início, estudava no transtorno. Então, esse ano, não tem esse problema. É para ficar mais fluido. Beleza? Detalhe, não precisa pagar o ônibus, o Havan já está pago na inscrição. Vamos para o que interessa, então, mostrar o percurso? Está valendo, então, o vídeo largada no posto 12 do Leblon. A partir daí, vamos passar por toda a Praia do Leblon, Ipanema, Arpoador, Copacabana toda. Já com quase 5 quilômetros de prova no finalzinho de Copacabana. E a partir daí, pega um pouco de sombra, que é a divisa de Copacabana com o Botafogo pela Princesa Isabel. Saindo do túnel, passa pela enseada de Botafogo, aquela visão maravilhosa que a gente tem. Do Pão de Açúcar, aquela famosa foto tem que ser tirada ali. Passa pelo Parque do Flamengo, Marina da Glória, e aí a gente já passou, inclusive, pela arena de chegada. Passamos pelo Monumento às Pracinhas, e aí já chegando na área central da prova. Seguimos em frente, passamos pelo Aeroporto de Santos Dumont, logo em seguida, a Praça 15 e as barcas que levam ao Niterói. Em seguida, a Igreja da Candelária, logo em seguida, o Museu da Manhã, aí já tem 17 quilômetros. E logo em seguida, para a Avenida Presidente Vargas. Passaremos pelo centro do Rio de Janeiro, a central do Brasil. E logo em seguida, quem conseguir chegar até a meia-maratona, ou seja, os 21 quilômetros, vai ter o prazer de passar pelo Sambódromo. Naquele mesmo local que você vê os desfiles das escolas de samba, é por ali. Continuando ali pela região central, vai passar próximo à prefeitura, fazer uma volta, passando pela Praça da Apoteose, e aí começa o retorno para a Zona Sul. Onde vamos passar pela Lapa, e os famosos arcos da Lapa, vai valer a foto, hein? A Catedral Metropolitana, a Avenida Rio Branco, Cinelândia, até novamente passar pelo Aeroporto de Santos Dumont. E a partir daí, faz um looping no percurso, desde o Aeroporto de Santos Dumont, até a região central, passando pela Fissão Ambódromo, Cruzado da Manhã, Avenida Rio Branco, e etc. E aí, vai ficar repetindo por esse percurso, até a última pessoa ser alcançada. Curtiu o percurso novo? Será que você consegue chegar até onde nesses pontos? Já se imaginou aí? E pra facilitar a sua vida, afinal eu tô aqui pra isso, eu fiz algumas simulações de percurso e tempo pra saber onde você vai e até onde você pode chegar. Quem corre até 5km, vai ter um pace aí de 10 minutos e 12 segundos por quilômetro, e vai ser alcançado no carro com 51 minutos de prova. Vai ser ali, saindo de Copacabana, chegando em Botafogo, que o carro vai te alcançar. Subindo um degrauzinho, quem corre até 10km, já diminuiu um pouco o pace, já caiu pra 7.12, será alcançado com 1h12, próximo à arena de chegada da prova. Então, quem for pego ali próximo a 8, 9, 10, 11, já pode até ir caminhando pra linha de chegada, nem precisa esperar ônibus nem van pra poder já agilizar. Quem corre acima de 10, mas não chegou aos 21, vai ficar ali pelos 15, já tá com um degrauzinho a mais. Pace de 6.04 por quilômetro, será alcançado com 1h31min de prova. E vai ser alcançado ali na região central, próximo às barcas, na Praça 15, vai ter um visual bacana ali, vale a foto da Ponte Rio de Niterói, fica ligado. Quem vai chegar até a meia maratona, pace é de 5.25 e vai ser alcançado lá no Sambódromo, é. E é sub duas horas, hein. Tempo vai ser pego com 1h54min. E quem vai fazer a maratona, os 42k, quantas pessoas será que vão chegar até lá, hein? Pra fazer a maratona, o pace é de 4.24, será alcançado com 3h05min de prova, na altura dos arcos da Lapa, já quase finalizando a segunda volta. E os ultras? Esses aí, então, quem fizer 50k, vai ter que fazer um pace de 4.08 e vai ser alcançado lá na altura da Prefeitura, na segunda volta, já tentando começar a voltar pra tentar a terceira volta. Um ano passado, salvo engano, o vencedor da prova aqui no Rio fez 64km. Tá bom pra você? É. Puxado, hein. E esse ano? Quantos quilômetros será que o vencedor vai fazer ou vencedora? Por que não? E você? Quantos quilômetros será que consegue fazer? Desafio, hein? Bem, tá aí, então. Essa é a Wings for Life World Run. Eu estarei na prova, com certeza. Inclusive, convido você que já se inscreveu ou vai se inscrever na prova. As inscrições ainda estão abertas. Vamos agilizar. Vamos chamar os amigos pra poder se inscrever. Pra ajudar nessa causa. É muito importante. Vamos correr por aqueles que ainda não podem. Se inscreve no nosso time. Quando você fizer a inscrição, coloca lá o seu time que você quer entrar e bota lá. Programa quilometragem. Facinho. Se você já se inscreveu, é só entrar lá no site da Wings for Life, editar o seu cadastro e colocar lá. Programa quilometragem. Pra facilitar a sua vida, na descrição aqui, vou deixar o link que já vai direto lá no nosso time. Você só vai lá e coloca em participar. Beleza? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com todo mundo que vai fazer a prova. Vou deixar, inclusive, no final aqui do vídeo, o vídeo da prova do ano passado, pra você poder assistir como é que foi. Entender melhor a mecânica da prova de como funciona. Mas eu te garanto, você vai gostar. Se nós programamos as minhas sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo é programa quilometragem, vai ficar bem fácil. Programa quilometragem com K, sempre com K. Usa a nossa hashtag já famosa no Instagram. Programa quilometragem tudo junto. Pra colocar sua foto no nosso mural de foto semanal. Fazer um mural bacana só da Wings for Life. Já pensou? Não deixe de se inscrever no nosso canal. Dá essa mural pra gente. Pra gente poder alcançar mais e mais pessoas. Estamos fazendo vídeos sempre segundas, quartas e inclusive às sextas-feiras. Então fica ligado. Porque ao se inscrever no nosso canal é importante botar o sininho de notificação. Que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado e assistir sempre em primeira mão. Certo? Nos vemos então próximo domingo, dia 5 de maio, às 8 horas, no Poço 12 do Leblon. Pra correr mais uma vez a Wings for Life World Run. E correr por aqueles que ainda não podem. Te espero lá, hein? E até o próximo vídeo. Valeu. E até o próximo vídeo.